O vídeo foi sorrir pra mim, né? Isso aí. O vídeo foi sorrir pra mim. O que você quer mandar agora, vamos fazer essa daí. Vamos lá. Posso acompanhar você? Eu que tenho que pedir permissão, mano. Pelo amor de Deus, por favor. Vem comigo. Não faz bem Me enganar Nem fojar o brilho do teu olhar Variar assim uma paixão Falsar luz na minha escuridão Se depois Vem o sol Discutir não Doar uma intenção Quanto além Desse mar Segue o barco do meu coração Da meia-te de meu temporal Marinheiro improvisando no cais Ninguém mais Pode afirmar Cerveja ou azul No mar do teu olhar Depois que o barco rolar Que a tempestade passar Ao sabor do vento Ficarei então Pois já é tempo De cuidar Marcação Uma nova estrela Outra direção E esse brilho Seguirei muito além Desse mar Desse mar Segue o barco do meu coração Navegante de meu temporal Marinheiro improvisando no cais Ninguém mais Ninguém mais Ninguém mais Pode afirmar Cerveja ou azul O mar do teu olhar Depois que o barco rolar Que a tempestade passar Ao sabor do vento Ficarei então Pois já é tempo Pois já é tempo De cuidar Da embarcação Uma nova estrela Outra direção E esse brilho Seguirei o mar Se rendem Com outras que tudo levam Cozinha é extinção Mãos honestas Morosas Em nossas pobres mãos Que batem as cordas Pago pra ver Queimar em braça As mãos de bachares E não coner o mal E não ser tão réu Em troca do fio metal As mãos de bachares E não coner o mal E não ser tão réu Em troca do fio metal Mãos de infiel Mãos de bachares Mãos de bachares Mães que não condenam As mãos de bachares As mãos que fracassaram Na torre de Babel Porque desafiaram Lindo demais As mãos do céu Mãos de bachares Da música Já, 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 já Segura, calma Não mostra tudo Coisa linda de Deus Você é louco Nossa mãe Vamos ver como ficou Uau